Fala galera, bem-vindo ao canal que vai responder a sua pergunta Qual notebook comprar? Meu nome é Michael Thomas e no vídeo de hoje nós veremos algo relacionado a notebook Não exatamente um modelo novo, mas nós veremos hoje algumas coisas das quais a gente acaba precisando no dia a dia Acessórios para os notebooks E os itens que a gente vai testar hoje são três O primeiro acessório que a gente vai testar neste momento são estes carinhas aqui Que são basicamente lâmpadas Bom, o uso da lâmpada é bem simples De um lado vem a lâmpada Do outro uma conexão USB comum Basta você plugar em um dos lados do notebook e cabum Opa, peraí, temos um problema Bem, eu não sei se todos os notebooks possuem as portas USB voltadas para o mesmo lado Mas no meu caso a lâmpada ficou apontada para o lado oposto O que eu tive que fazer? Eu acabei precisando torcer a lâmpada para que ela pudesse iluminar o meu notebook E na minha opinião apesar de ela ser bem flexível ao dobrá-la Ela não é muito flexível para torcê-la Mesmo assim eu consegui Bom, essas lâmpadas costumam vir em várias cores Eu tenho aqui comigo uma alaranjada e uma branca Então caso eu esteja com muita necessidade de uma luz para iluminar o meu teclado Eu posso plugar as duas Mas lembrando, eu vou ter que torcê-las A luz é realmente muito forte Eu não sei se você pode ver no vídeo Mas a luz é bem forte mesmo É capaz até de iluminar quase um cômodo inteiro da casa Se você ficar sem energia e seu notebook ainda tiver energia Já sabe Uma das vantagens dessa lâmpada é que ela não fica presa a notebooks Eu tentei plugar no meu celular Mas para isso eu precisei de um adaptador de USB E nesse adaptador, de um lado, ele possui um USB compacto Para que você possa plugar no seu celular E do outro lado, uma saída USB Dessa forma você pode plugar a sua lâmpada ali E tcharam, a luz com sua magia poderosa Essa lâmpada vai ser uma boa Caso você precise de um flash melhor Ou uma fonte de luz em algum lugar que você esteja O segundo que nós iremos testar É este carinha aqui Um numpad Ou numpad Eles são sempre úteis Eles servem basicamente para você digitar os números Bom, no caso do nosso numpad Basta você esticar essa cordinha E plugar na porta USB do seu notebook E dessa forma você já vai poder utilizar este teclado para digitar números E um outro item que a gente vai utilizar São estes carinhas aqui Eles parecem um pouco confuso É bem simples Dá uma olhada É um suporte bem simples para facilitar a ventilação do seu notebook Ele vem em duas peças Que juntas formam uma espécie de X Que vai elevar o seu notebook Então você basicamente pega as peças Vamos tomar na outra E tcharam Está aí o seu suporte Possui ali uma pequena curva Para que o seu notebook não escorregue E agora ele possui um espaço vago embaixo Para respirar Deixa eu usar minha lâmpada Para que você possa ver melhor E aí, viu só? Bom, estes são alguns dos acessórios Que estão rolando por aí E nós resolvemos fazer esse teste para você Para você ver se realmente vale a pena ou não E aí, o que você achou? Conte-nos aqui nos comentários Se você quer mais vídeos como este Mais vídeos testando acessórios Eu espero que você tenha curtido esse vídeo Se você curtiu Deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal E ativa o sininho Para que o YouTube te conte Toda vez que a gente postar um vídeo novo Não se esqueça também de acessar o nosso site Para que você possa ficar sabendo Sobre todas as novidades Do mundo dos notebooks Especialmente boas ofertas Para que você possa comprá-los Nos vemos no próximo vídeo Aquele abração Boas compras E até mais Pose para a foto